Olá senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre aqui no Canal 20. Hoje, direto do Teatro do CIE, onde irá acontecer um show beneficente de Patti Asher, promovido pelo Grupo Vitsu. Um importante evento. Fique conosco! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse CD, o nome dele é Deu Jazz no Samba, ele é um CD bem alegre. Então, até uma curiosidade, né, porque eu conto no show que o jazz e o samba nasceram no mesmo ano, oficialmente, né. E a partir daí eles têm uma série de coincidências na história, na origem. E isso é que é bacana. No disco, no show, a gente foi descobrindo essa intimidade entre o jazz e o samba. E a partir daí a gente desenvolve todo o contexto. E as composições estão de tua autoria e do maestro Marcos Pontes. Isso, esse segundo CD tem nove composições próprias, né, como você citou, são composições minhas e do Marco. E também a gente tem duas composições que não são próprias, uma do Menescal, que é meu guru querido, e outra do Michel Legrand, que é meu outro guru, porque eu sou, né, eu não sou boba, né. Eu aproveitei pra fazer uma média com eles. Então, é um CD, assim, mais difícil, porque as canções são autorais, são inéditas, mas que tá me dando, assim, muita alegria. Então, eu tô super feliz de ver a receptividade. E o que que tu achou da ideia de doar toda a renda ao asilo, Padre Cacique? Então, eu acho maravilhoso. Primeiro que as meninas da Vitz, eu brinco que são as meninas superpoderosas, né, porque elas são chiquérrimas, elas são simpáticas, elas têm um alto astral, e eu acho que isso repercute em tudo que elas fazem. Então, essa ideia da gente fazer música para o bem é muito gratificante, é muito bom saber que a gente sai daqui deixando alguma coisa positiva, né, pra quem fica. Então, elas estão de parabéns, espero que elas me chamem muitas vezes, que eu venha sempre fazer esse evento pra elas. E pra contratar o teu show, como é que a gente faz? Então, eu tenho um site, né, que é meu nome, é o patiacher.com, não tem BR. Entra lá no site, pode mandar um e-mail pelo site mesmo, que a gente acompanha, muitas vezes eu mesma leio, porque eu adoro ter contato com os fãs, com o público, então eu adoro responder os e-mails, mas pense, é comigo mesmo, eu fico horas ali curtindo. Então, a dica é realmente entrar no site e a partir daí a gente faz o contato. Muito obrigada e um bom show. Muito obrigada a vocês, né, pela cobertura, pela presença, espero que vocês curtam o show. Até já! Música Música Converso agora com a Regiane Gersenson, ela é integrante do grupo Vitson. Regiane, como é que foi a ideia desse evento? Esse evento começou numa viagem em São Paulo, quando a gente sempre, nós somos mulheres atuantes e trabalhamos em prol de benemerência em nome da Vitson. E numa das viagens que eu tive em São Paulo, eu conheci a Patti Asher numa apresentação dela no Blue Bar. E papo vai, papo vem, a gente trocando certas informações, ela se ofereceu gentilmente a fazer uma apresentação de benemerência em Porto Alegre para o grupo da Vitson. E trocamos e-mails desde janeiro até a época de hoje e estamos aqui hoje para que esse evento se torne um sucesso, né? Contamos com a contribuição de todo mundo que ajudou, as patronesses que ajudaram a vender os convites, o pessoal todo que se empenhou na organização do evento e da própria Patti, que é um doce de criatura, em ter doado parte do seu cachê para as obras assistenciais da Vitson e do que hoje está beneficiando o asilo Padre Cacique. Tá bom, muito obrigada e um bom show! Eu que agradeço, muito boa noite, obrigada e que tenha um ótimo espetáculo! Muito obrigada!